E aí pessoal galera, esse aqui é o último videozinho do dia, esse aqui é o Free Build, que é um minigame que eu curto pra caramba Então vamos lá, lembrando pra quem perdeu aí, tá aí embaixo aí, eu coloquei, sempre fica aí 4 em 4 vídeos Na página inicial do canal, vai ter todos pra vocês, se perdeu algum, é só voltar e acompanhar a live e os BN Games E o serverzinho survival que eu postei hoje, então vamos lá, eu vou clicar aqui, Speed Builder, aqui já tem 4 pessoas Então vou entrar nessa aqui mesmo, lembrando, esse minigame aqui é mais memória, tá ligado? Tem que lembrar pra onde tá cada quadradinho, no último que eu gravei esse daqui eu fiquei em segundo lugar Fiquei muito feliz cara, é muito topzinho Amanhã vai ter 2 servers pra vocês, 2 divulgação de server e mais alguns minigame, amanhã eu gravo um Wars, um Skywarzinho É só ter paciência aí, que como eu falei pra vocês, a sequência de vídeo vai aumentar, máximo 4 vídeos, porque vai que isso já fica, meu Deus do céu Acredito que você tem que zerar o Hypixel e dar errado, caso disso, passou do sexto vídeo Você fica, cara de salão, você é louco, cachorreira Então, vamos lá, vamos ver o que vai ser o primeiro aqui Olha que as nuvenzinhas lá em cima ainda Aí, vamos ver aqui A caverna, ferro, ferro, carvão e pedra pra todo lado Tá Isso aqui aqui Ferro, ferro, carvão Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra Puta, caralho, foi o que eu não vi aqui fora Acho que é assim Aqui, aqui, aqui Até fica aqui, né Aqui Isso aqui tira Vou colocar um aqui assim Porque eu acho que essa parte de trás também fica com E É, acabou, mano, acabou Ai, caralho Terei que pegar um aqui Merda, merda, mais 4, 3, 2, 1 É, quase uma caverna, né Vamos ver quantos por cento eu consegui pelo menos 80, mano O cara conseguiu 100, mano Mano, esses caras não é de Deus Esse cara consegue 100 e não é de Deus, não Eu peguei em segundo lugar, ó Tá bom Ih, sai daqui do meu terreno, cara Para de me atrapalhar o cara com a boca gigante Vamos ver O que vai ser o próximo agora Uma árvore Deixa eu ver aqui É 3 3 3 Aí vai de noina Tá Entendi Madeira Aqui 3 3 3 Ih, caraca Já me perdi aqui 3 3 3 Faço um pezinho aqui Aqui Tá certo? Tá Aqui, pá Sobe uma Aqui Aqui Caraca, mano Negócio difícil Ah, caralho, mano É, soltou 165 Tá bom, mano Ah, eu perdi pro cara O cara conseguiu 147 Cadê o cara? Ah lá, só faltava um pontinho Eu fiz um andar a mais, mano Que merda E aí, cara? O cara tá me perseguindo Esse aqui também não tinha Essa parte aqui Vamos lá Tá em terceira Pelo menos eu não perdi Nesse aqui Deixa eu ver o cara Caralho, piano Sério? Um quadradinho Nossa, esse aqui que é foda, mano Colocar de ponta cabeça É isso Isso que é o tenso Não Aqui, vamos ver Não Esse aqui é o banco Esse aqui Não Não Coloca um quadrado aqui Aê Aê É É três, né? Porque daí você tira isso aqui Vai dar dois quadrinhos pra mim Pá E aqui Não é dois Esse aqui É aqui Não Caraca, fodeu Não mesmo Finge que é assim E Ah, esse aqui Eu me ferrei Essa parte do piano Eu me ferrei Consegui ver É lógico, mano É complicado Isso aqui tinha que fazer de ponta cabeça Eu odeio essas partes construídas Tem que fazer assim, mano Pelo menos não perdi É 166 Mas o cara me passou Deixa eu ver do cara ali Ah, tinha um negocinho pra cima Era o fence Pra depois colocar o negócio Esse aqui eu consegui pouco Mas pelo menos foi eliminado Cartola Essa aqui eu já fiz uma vez Se eu ficar aqui, ó Porque é 3, 3 E eu tenho que colocar o ouro aqui em cima Vai, 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 vai O ouro vai ser Aqui Isso aqui eu pego Puta que pariu, mano Ó, você vê Já deu Aqui 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 E amnésia Caralho Tive outros caras Aê Coloquei um a mais Aqui, mano Não, não, não Preto E ferrou Ah, não Mano Não me elimina Vai Uf, 56 Uf Não fui eliminado Caraca, era tão fácil Isso aqui, mano Isso aqui acho que é um dos mais fáceis Que tem Deixa eu ver lá Olha, é só aqui em volta E preto tudo em volta Em cima Ah, não Me eliminou Ah, que sacanagem, mano Esqueci Os caras ali estão Espectador Ah, mano Que del... Agora eu vou ficar vendo os caras aqui, galera Não consegui ganhar essa aqui Mas foi da hora Essa maldita cartola Ela só me ferra, mano É a segunda vez que eu pego ela Eu não consigo terminar É mal complicado O tempo acelera muito rápido Você tenta fazer Deixa eu ver Esse aqui que é o Messi Miyagi Do joguinho Do minigame Vou ficar nele aqui Pra ver, ó O cara que fica deve jogar muito Esse minigame Vamos ficar vendo ele aqui Tem que fazer uma fonte É isso Ele tá em segundo lugar ainda Aquele Lá não tá lá em primeiro Ah, o dele ficou perfeitinho, ó Deixa eu ver o outro cara lá O cara acabou também Mano, esse cara tem que ser muito zóiudo Pra conseguir acabar o minigame Acabar de construir pelo tempo ainda Vamos ver 3, 2, 1 Vamos lá Passou na vez no canal O cara tá com 494%, mano Eu terminou com 222 Ela foi eliminada Kit Né Deixa eu ver quantos por cento 96, mano Caraca, você precisa ter noção Ela acertou 96% E foi eliminada What the fuck Aquele pegou 100 E aquele pegou 100 Ah, o que que é isso daqui? O pistão É, esse aqui parece não ser complicado, não 2 2 do cinza aqui Sobe a madeira Madeira 2 do cinza Fala que isso daqui não tem como voar, mano Aí tem parte que você tem que chegar lá em cima Aí você tem que colocar e tirar rápido já Olha o do cara Olha o do cara que já acabou o par daqui Ih, aqui lá tá mais rápido Aí, tá vendo? Agora ele caiu Agora ferrou Agora tem que fazer tudo de novo E falta 12 segundos só Ah, o outro já ganhou, mano O outro já tava fazendo tudo aqui já E caiu de novo Olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? E caiu de novo Ai, cara Se tivesse pelo menos um mini flyer aqui nesse daqui Eu armava Ele acertou 76 Ou acertou quanto? Ah, o do outro foi pior ainda Caraca, ele caiu e conseguiu mais por cento Mas não deu pra ele ganhar Ah, não, ele ganhou Pior que ele ganhou Eliminou o outro É que a porcentagem desse minigame Você pode ver que não altera muito ali, ó Esse aqui ganhou Mas eu pensei que foi o outro, tá vendo? Gamer retro Galera, esse foi o minigame Último vídeo do dia Amanhã tem mais aí Não esquece de mandar sugestões Comentarem qual minigame você quer ver aqui E serve amanhã e tudo basta Valeu, galera Jovem favorito E até o próximo dia Tchau, tchau